Nesta semana eu falei sobre ansiedade e depressão, como a depressão pode estar relacionada a uma situação passada, que a pessoa fica remoendo, desconfortável, e como a ansiedade pode se relacionar a uma situação futura, que a pessoa fica agoniada, sem saber o que vai acontecer, em geral temendo, e claro, também desconfortável. E como é que essas duas emoções se relacionam com os investimentos? Mal, né? Nenhuma das duas vai ajudar muito, porque primeiro a depressão desanima, então a pessoa pode até nem ter vontade de pensar em investimento, pode ter o dinheiro e não ter vontade, não ter o pique, não sentir que é o caso de fazer algum movimento para investir. E a ansiedade pode se referir ao medo, será que eu vou acertar? Será que eu vou me arrepender depois? Será que as pessoas estão fazendo coisas muito melhores com o dinheiro delas? Será que eu sou o único mané aqui que vai micar com perda, etc, etc. Então, duas emoções que não são propriamente positivas, principalmente quando a gente exagera na dose, e que não vão ter um impacto positivo tampouco sobre os investimentos. Se você estiver, nesse momento, sentindo uma dessas emoções, ou outra como o medo excessivo, o pânico, ou a alegria intensa, desmedida, tresloucada, não é um bom momento para pensar em investir. Melhor baixar um pouco a bola, serenar, sem tanta preocupação de que daí eu estou perdendo tempo. Pois é, às vezes vale mais perder um dia, ou dois, ou uma semana, do que fazer por impulso, só para não dizer que não falei de flores, só para me livrar, porque escolher é sempre penoso para nós. A gente pode até disfarçar, mas a real é que é penoso. Então, respira fundo, como é que eles falam? Inspira, expira, respira, não pira. O importante é esse, não pira.